Eita forrozão, a partir de agora você vai curtir o vaqueiro bom de forró Vem comigo, vem, vem na pisadinha do vaqueiro, vamos assim, vamos assim, vai Leve o prato, leve a casa, eu não quero nada não Eu só quero o meu cavalo e a chave do caminhão Em nome de Enso Bravações, L Geradores, Sérgio Sás ao vivo, vamos lá pisadinha do vaqueiro, dança de nada Me conheceu na vaquejada derrubando o boi, sabe que a roça é minha paixão Nunca foi no vivo pra festa nós dois, agora você quer separação Parece que nem depois que acabou o amor, tá de olho no que o vaqueiro tem Tá perdido o divórcio, quer a divisão de bens Leve o carro, leve a casa, eu não quero nada não Eu só quero o meu cavalo e a chave do caminhão Leve o carro, leve a casa, eu não quero nada não Eu só quero o meu cavalo e a chave do caminhão Enso Gravações, Banco do Brasil, João Camarão, Pedro, meu velho Eita porrozão, dança de nada Me conheceu na vaquejada derrubando o boi, sabe que a roça é minha paixão Nunca foi no vivo pra festa nós dois, agora você quer separação Parece nem depois que acabou o amor, tá de olho no que o vaqueiro tem Tá perdido o divórcio, quer a divisão de bens Leve o carro, leve a casa, eu não quero nada não Eu só quero o meu cavalo e a chave do caminhão Leve o carro, leve a casa, eu não quero nada não Eu só quero o meu cavalo e a chave do caminhão Leve o carro, leve a casa, eu não quero nada não Eu só quero o meu cavalo e a chave do caminhão Leve o carro, leve a casa, eu não quero nada não Eu só quero o meu cavalo e a chave do caminhão Leve o carro, leve a casa, eu não quero nada não Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho 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 Vamos sim! Monta logo vai, monta logo vai, vai quicando, rebolando no galope do papai Monta logo vai, monta logo vai, vai quicando, rebolando no galope do papai Monta logo vai, monta logo vai, vai quicando, rebolando no galope do papai Monta logo vai, 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 monta logo Sai logo desse prensado, monte aqui no meu cavalo e vamos ali fazer amor Monta logo vai, monta logo vai, vai ficando rebolando no galope do papai Monta logo vai, monta logo vai, vai ficando rebolando no galope do papai Marco meu cavalo só pensando na pressão e foco na boiada dentro da competição Marco meu cavalo só pensando na pressão e foco na boiada dentro da competição Quando chego na cancela, é sem demora, vamos embora Nosso toque eu tô pronto toda hora Prepara a batisteira e mostra que é testado Aperta e manda porque hoje é festa de gado Assim Tô tampaqueada, tô estourado O meu cavalo já tá selado Combustível do vaqueiro você sabe a qual é É um porro do punha, mesa cheia de mulher Tô tampaqueada, cantando tô estourado O meu cavalo já tá selado Combustível do vaqueiro você sabe É um porro do punha, mesa cheia de mulher Eita forró, seu menino Esse é o vaqueiro bom de forró, vou listar os ao vivo E as gravações gravando tudo Chegou o fim de semana, eu não marco roubeira Lentro logo pros parceiros e cantar uma boiadeira Barco meus cavalos só pensando na pressão E boto na boiada dentro da competição Barco meus cavalos só pensando na pressão E boto na boiada dentro da competição Quando chego na cancela É sem demora, vamos embora Nosso toque eu tô pronto toda hora Prepara a batisteira Que mostra que é testado Aperta e manda, porque hoje é festa de gado Toda vaqueada, tô estourado O meu cavalo já tá selado Combustível do vaqueiro você sabe Já tá ué É um porro do punha, mesa cheia de mulher Toda vaqueada cantando Tô estourado O meu cavalo já tá selado Combustível do vaqueiro você sabe Já tá ué É um porro do punha, mesa cheia de mulher Tô estourado Em nome do meu parceiro Enzo Gravações Em nome do meu parceiro Alex Camilo Em nome de L Geradores Comissários ao vivo Vamos sim! Bem-vindo, fique à vontade Aqui é o interior Terra de gente bonita Que tem o seu valor A gente não tem besteira A gente chama na pressão Se tem forró de verdade Aumenta o som do paredão Bem-vindo, fique à vontade Aqui é o interior Terra de gente bonita Que tem o seu valor A gente não tem besteira A gente chama na pressão Se tem forró de verdade Aumenta o som do paredão A galera do interior É foda Respeita meu povo Que veio dar com essa galera Do interior É foda Bora tomar uma Que tá curtindo o melhor A galera do interior É foda Respeita meu povo Que veio dar com essa galera Do interior É foda Bora tomar uma Que tá curtindo o melhor JP equipadora Meu parceiro O meu parceiro A gente não tem besteira A gente não tem besteira A gente chama na pressão Se tem forró de verdade Aumenta o som do paredão Bem-vindo, fique à vontade Aqui é o interior Terra de gente bonita Que tem o seu valor A gente não tem besteira A gente chama na pressão Se tem forró de verdade Aumenta o som do paredão A galera do interior É foda Respeita meu povo Que veio dar com essa galera Do interior É foda Bora tomar uma Que tá curtindo o melhor A galera do interior É foda Respeita meu povo Que veio da vossa Galera do interior É foda Bora tomar uma Que tá curtindo o melhor Dança da nada Gatinho sertanejo Meu parceiro agenheiro Alô Vitória Segura É o vaqueiro Bom de forró Dança da nada Vai Tota som Som das vaquejadas Solta o som meu velho Bora aí as gravações meu velho Alex Produções Eita formação Procurou Eu olha vagabundo Foi o que te conquistou Gato que prova do meu capim Quando escuta Meu aboio pula cerca Se fica comigo é assim Tu pega a quinta Só larga segunda-feira Gato que prova do meu capim Quando escuta Meu aboio pula cerca Se fica comigo é assim Tu pega a quinta Só larga segunda-feira Oh, 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 oh Meu coração é branco leio Oh, 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 oh É esse mesmo amor do vaqueiro Oh, 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 oh Meu coração é branco leio Oh, 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 oh É esse mesmo amor desse vaqueiro Desculpa a ousadia do que eu vou te contar Mas não posso ver mulher bonita sentar Eu não tô me achando você que procurou Eu olho a vagabundo, foi o que te conquistou Gato que prova do meu cabinho Quando escuta meu aboio pula seca Se fica comigo é assim Tu pega aqui na sala da segunda-feira Gato que prova do meu cabinho Quando escuta meu aboio pula seca Se fica comigo é assim Tu pega aqui na sala da segunda-feira Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh Segura Dança de nada Eita porração Montarço ao vivo Dança É o Vaqueiro Vem na pisadinha do Vaqueiro Vem, vem dançar porração Vem, vem assim A solidão tá me custando caro E o barato que eu compro Não dou conta de pagar No escuro do meu quarto E tá ficando claro E dormir sem você é que não dá Volta teu boleto Esquecer e volte Cada vez pensando mais, mais Mais de mim não sai mais, mais É uma pra frente e dois pra trás Assim Vem, me volta pro seu dedo Ou então eu bebo Ou então eu bebo Eita porração Serra do Sazão Vem, vem, vem O Vaqueiro também ama E a solidão tá me custando caro E o barato que eu compro Não dou conta de pagar No escuro do meu quarto E tá ficando claro E dormir sem você é que não dá Volta teu boleto Esquecer e volte E cada vez pensando mais, mais Mais de mim não sai mais, mais É uma pra frente e dois pra trás Vem, 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 vem Vem, vem, volta pro seu dedo Ou então eu bebo Ou então eu bebo Vem, 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 vem Vem me voltar pro seu dedo Vem me voltar pro seu dedo Ela me respondeu Quero dançar porra beijando Ela chegou em mim e me falou assim Hoje eu tô desejando Eu perguntei o que? Ela me respondeu Quero dançar porra beijando Hoje eu mato o meu desejo E também mato o desejo dela Hoje eu tô de pena sim Ela gruda de mim Porra pra ser bom tem que ser raiz A melhor coisa do mundo eu garanto É dançar porra beijando Depois a noite inteira sim Ela gruda de mim Porra pra ser bom tem que ser raiz A melhor coisa do mundo eu garanto É dançar porra beijando Ela chegou em mim e me falou assim Hoje eu tô desejando Eu perguntei o que? Ela me respondeu Quero dançar porra beijando Ela chegou em mim e me falou assim Hoje eu tô desejando Eu perguntei o que? Ela me respondeu Quero dançar porra beijando Hoje eu mato o meu desejo E também mato o desejo dela Foi a noite inteira sim Ela gruda de mim Porra pra ser bom tem que ser raiz A melhor coisa do mundo eu garanto É dançar porra beijando Depois a noite inteira sim Ela gruda de mim Porra pra ser bom tem que ser raiz A melhor coisa do mundo eu garanto É dançar porra beijando Até quando sai ao vivo Baqueiro bom de borró Eita borrózão Vai Eita borrózão Rosário ao vivo Baqueiro bom de borró Dança mulher Toca só o som das vaquejadas Existem gravações gravando tudo Eu marquei tudo poré Deixei minha fazenda no interior Fiz eu vender meu carro Pra investir tudo nesse falso amor Mas deu em nada Aquela ingrata Quase fez o vaqueiro sofrer Vai pensando aí que de amor eu vou morrer Se ela me fazia milha e avisa a mulherada Eu voltei pra vaquejar Nunca mais sou frio de amor É da boiada pra balada Eu voltei pra vaquejar Se ela me fazia milha e avisa a mulherada Eu voltei pra vaquejar Nunca mais sou frio de amor É da boiada pra balada Eu voltei pra vaquejar Eu voltei a marca que veste o vaqueiro Pelo geradores Alex Camilo Toda turma boa com nós Vamos simbora Eu marquei tudo poré Deixei minha fazenda no interior Fiz eu vender meu carro Pra investir tudo nesse falso amor Mas deu em nada Aquela ingrata Quase fez o vaqueiro sofrer Vai pensando aí que de amor eu vou morrer Já no meu quarto de milha e avisa a mulherada Eu voltei pra vaquejar Nunca mais sou frio de amor É da boiada pra balada Eu voltei pra vaquejar Se ela me fazia milha e avisa a mulherada Eu voltei pra vaquejar Nunca mais sou frio de amor É da boiada pra balada Eu voltei pra vaquejar Se ela me fazia milha e avisa a mulherada Eu voltei pra vaquejar E nunca mais sou frio de amor É da boiada pra balada Eu voltei pra vaquejar E se ela meu quarto te vira e avisa a mulherada Eu voltei pra vaquejar E nunca mais socorro de amor é da boiada pra balada Eu voltei pra vaquejar E se ela meu quarto te vira e avisa a mulherada Vamos assim na pisadinha do vaqueiro Ela só usa o saldo que riu, eu só ando de bota Ela é uma patrocinha, sou um vaqueiro da moça Eu me apaixonei, fiz o jogo inverter Ela só tá na vaquejada só pra ver Vaqueiro feito eu, tava igual ao meu A minha pegada que seu coração tremeu Ela era patrocinha, testinha, nada pra ver Mas tudo isso foi antes de conhecer Vaqueiro feito eu, tava igual ao meu Da minha pegada que seu coração tremeu Ela era patrocinha, testinha, nada pra ver Mas tudo isso foi antes de conhecer Ela só usa o saldo que riu, eu só ando de bota Ela é uma patrocinha, sou um vaqueiro da moça Eu me apaixonei, fiz o jogo inverter Ela só tá na vaquejada só pra ver Vaqueiro feito eu, tava igual ao meu Da minha pegada que seu coração tremeu Ela era patrocinha, testinha, nada pra ver Mas tudo isso foi antes de conhecer Mas tudo isso foi antes de conhecer Vaqueiro feito eu, tava igual ao meu Da minha pegada que seu coração tremeu Ela era patrocinha, testinha, nada pra ver Mas tudo isso foi antes de conhecer Ela era geradora, já tá na feia equipadora Toda turma boa com nós Giro, pote, igua, segura meu parceiro Nainho A bebê, móveis, estofados, toda galera Passa com nós Eita, pavazão Vamos na pisarinha do vaqueiro Se harmonizar os ao vivo Em nome de L, geradores, viagens e gravações Onde estás ao vivo? Tá ficando feio Você no papel é bem me chamando o meu nome Em madrugada não esquece meu telefone Que feio, que feio Mas vem É pra mim que há tempo fica te ouvindo E a tua voz por dentro vai me consumindo E tenho que tomar uma dose também Vem, vem No outro dia se desculpa por mensagem A culpa é da bebida, mas que sacanagem Admito que a bebida é nossa desculpa E esse forró de ronizados machucar Já que me ligou não vou aguentar Meu coração tá mandando falar Feche os olhos E pensa numa coisa E que não seja eu Que não seja eu Que não seja eu Eita forró de ronizados Eita forró de ronizados Dança danada Que não seja eu Que não seja eu Então feche os olhos E pensa numa coisa Alô meu compadre Eita forró de ronizados O salão de ronizados Eita forró de ronizados Com o nome mais original Eita forró de ronizados 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 Combinou logo todo Que sua vez já chegou O nervosismo do vaqueiro Começando aquecedor Sentando o cavalo E ouvindo o locutor Ouvindo o locutor Que sua vez já chegou Fora se um batim mais forte O boi saiu do jequi Tem que fazer bonito Pra quem veio assistir Com a luva na mão E muita fé em Deus Prepara meu esteira Que agora é você e eu Meu Deus, o boi valeu E o melhor da vaquejada aconteceu E sem a batida No caminhão Comembora a carreira Que foi top, foi pressão Meu Deus, que emoção A vaquejada pra quem ama É a maior paixão Meu Deus, que emoção A vaquejada pra quem ama É a maior paixão Alô João Paulo Vieira Segura Alô Dios, toda turma boa Segura Segura do devor da show Minha jovem Cantinho sertanejo Bora, Gil Eita, porrozão Bora de Jane É isso, meu velho Segura Salta o som Ó, cara, se eu bater mais forte O boi saiu do jique Tem que fazer bonito Pra quem veio assistir Com a luva na mão E muita fé em Deus Prepara meu esteira Que agora é você e eu Meu Deus, o boi valeu E o melhor da vaquejada aconteceu E sem a batida Por caminhão Comemora a carreira Que foi top, foi pressão Meu Deus, que emoção A vaquejada pra quem ama É a maior paixão Meu Deus, que emoção A vaquejada pra quem ama É a maior paixão E a maior paixão Eita, porrozão Já rodizados ao vivo O vaqueiro também ama, menina Vem assim Já perdi muitos amigos Por causa de você Já perdi muitas lojas de farmas Abre mundo a minha melhor Para o braço Pra ajudar Pra pegar você Se quer saber se eu me arrependo Porque eu não Se eu troco essa nossa vida Troco não E longe de você É tudo mais ou menos Se eu ganhar o mundo Sem você Eu tô perdendo Eu vejo seus pés a mais Muito mais De um fim de semana Na boate louco De que ninguém satisfaz Não vai A mágica que você faz no meu corpo Perdi tudo mais E um beijo E um beijo seu pés a mais Muito mais Muito mais Em um fim de semana Na boate louco E que ninguém satisfaz Não vai, a mágica que você faz no meu corpo Que um beijo seu pesa mais, muito mais Que um fim de semana na boate louco E que ninguém satisfaz Não vai, a mágica que você faz no meu corpo Vem de tudo, mas vem em tudo Alex Produções também tá com nós L, geradores, rezo, gravações Aldemir, morros e estofados também Eita, com a Rochão L, geradores ao vivo Galera do céu, tá safadinho também Toda turma boa com a gente Vida de vaqueiro boy é na fazenda Tirando o leito, ganhando o beijo da morena Vida de vaqueiro boy é na fazenda Tirando o leito, ganhando o beijo da morena Vida de vaqueiro boy é na fazenda Tirando o leito, ganhando o beijo da morena É na fazenda, filho do leito, gade dando beijo na morena, vida de vaqueiro boy. É na fazenda, filho do leito, gade dando beijo na morena, vida de vaqueiro boy. É na fazenda, filho do leito, gade dando beijo na morena, mas essa morena vira no fazendeiro, também tá na fazenda curtindo com o vaqueiro, mas essa morena vira no fazendeiro, também tá na fazenda curtindo com o vaqueiro, vida de vaqueiro boy. É na fazenda, fila do leite, lugar de dando beijo na morena É na fazenda, fila do leite, lugar de dando beijo na morena Barra na fazenda, festa de fazendeiro, a mulherada gosta da pegada do vaqueiro Barra na fazenda, festa de fazendeiro, a mulherada gosta da pegada do vaqueiro Vida de vaqueiro boy, é na fazenda, fila do leite, lugar de dando beijo na morena Vida de vaqueiro boy, é na fazenda, fila do leite, lugar de dando beijo na morena Vida de vaqueiro boy, é na fazenda Tirando leito, gado e dando beijo na morena Vida de vaqueiro boy, é na fazenda Tirando leito, gado e dando beijo na morena Mas essa morena, vira do fazendeiro Também tá na fazenda, curtindo com o vaqueiro Mas essa morena, vira do fazendeiro Também tá na fazenda, curtindo com o vaqueiro Vida de vaqueiro boy, é na fazenda Tirando leito, gado e dando beijo na morena Vida de vaqueiro boy, é na fazenda, filho do leito, gado e dando beijo na morena Eu tentei me enfrentar na rua pra alguém Mas ninguém beijava igual a você Deveria existir um manual E senão como faz pra te esquecer Primeiro passo era não beber O segundo deleta seu celular O terceiro eu nem acabei de ler Abri a porta que eu acabei de chegar Eu quero bagunçar sua cama Igual se piscou o meu coração Vou descontar na sua boca essa decepção Eu quero bagunçar sua cama Igual se piscou o meu coração Vou descontar na sua boca essa decepção Eu tentei me enfrentar na rua pra alguém Mas ninguém beijava igual a você Deveria existir um manual Deveria existir um manual Ensinando como faz pra te esquecer Primeiro passo era não beber O segundo deleta seu celular O terceiro eu nem acabei de ler Abri a porta que eu acabei de chegar Eu quero bagunçar sua cama Eu quero bagunçar sua cama Igual se piscou o meu coração Vou descontar na sua boca essa decepção Enso, gravações Tota, som, som das vaquejadas Solta o som, meu velho Celta, safadinho Bora sim, bora, menino Bora, Alex Camilo Segura Final de semana já começa a imaginar Sair com a galera, a paquera vai rolar Beijar um gatinho, tomar shopping gelado Dançar coladinho, um bocadão bem animado Final de semana já começa a imaginar Sair com a galera, a paquera vai rolar Beijar um gatinho, tomar shopping gelado Dançar coladinho, um bocadão bem animado Final de semana já começa a imaginar Sair com a galera, a paquera vai rolar Beijar um gatinho, tomar shopping gelado Dançar coladinho, um bocadão bem animado O pessoal se ligou, não tem mole não Quer curtir um bocadão, se liga na sensação Aumenta o som aí, deixa o bocadão rolar Rosa linda, chegou pra galera agitar Aumenta o som aí, deixa o bocadão rolar Rosa linda, chegou pra galera agitar Oh, 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 oh Venha dançar com a rosa linda Que esse bocadão é show Oh, 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 oh Venha dançar com a rosa linda Que esse bocadão é show O pessoal se ligou, não tem mole não Quer curtir um bocadão, se liga na sensação Aumenta o som aí, deixa o bocadão rolar Rosa linda, chegou pra galera agitar Aumenta o som aí, deixa o bocadão rolar Rosa linda, chegou pra galera agitar Oh, 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 oh Venha dançar com a rosa linda Que esse bocadão é show Oh, 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 oh Venha dançar com a rosa linda Que esse bocadão é show Oh, 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 oh Tchau!